O Santa Cruz comemorou a conquista do bicampeonato pernambucano com um amistoso contra o CSA de Alagoas. A torcida tricolor fez a maior festa para Denis Marques. Não poderia faltar. Alegria dentro e fora do Arruda. Todo mundo vibrando com a conquista do bi e também com a artilharia do campeonato pernambucano. Só festa, gol dele, camisa 9, tricolor. Já que o dia era de festa, Denis Marques aproveitou para dar um presente para a torcida e confirmou a permanência no Santa Cruz até o final da temporada. Só faltava alguns detalhes para eu permanecer aqui. Graças a Deus já está tudo certo. Agora vou continuar aqui até o final do ano. E eles receberam dos adversários as faixas do bicampeonato pernambucano. Mas o clima amistoso parou por aí. Quando a bola rolou, os donos da festa perceberam que teriam problemas com os convidados. O CSA começou em cima. Wagner ficou cara a cara com o Diego Lima, mas o goleiro tricolor fez a defesa. O Santa respondeu com classe. Denis Marques recebeu de Diogo e quase fez um golaço por cobertura. Bem que o Santinha tentou. Pressionou. E contou até com uma força extra da arquibancada. Paul McCartney, que fechou no Arruda no mês passado, estava lá. Paul McCartney sabe o que é bom, né? A grande paixão da torcida do Santa Cruz. Ele chegou aqui no Arruda, se contagiou e resolveu torcer pelo tricolor. É o Larry B, né? O B portuguesado, que é o B do bicampeonato em cima da coisa. Mas o CSA nem deu bola para o ex-Beatle. Queria mesmo era atrapalhar a festa tricolor. Alves mandou esse chutaço no travessão. No segundo tempo, o Santa até conseguiu marcar. Nessa cobrança de falta de G. Ilson. Mas o árbitro Jorge Wilton mandou repetir, porque estava sendo feita uma substituição. E na segunda tentativa, G. Ilson só acertou a trave. O CSA também teve uma chance. E Ronaldo não desperdiçou. Santa Cruz 0, CSA 1. E no domingo de festa, quem saiu comemorando foram os convidados. O Santa Cruz mostrou que é uma grande equipe. Tanto é que conquistou os campeonatos do Cano. Mas a gente chegou aqui respeitando, respeitando muito a equipe deles. E eu consegui aceitar um...